Olá, meu nome é Diego Tavares, eu sou psiquiatra e pesquisador, faço parte do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas, o GRUDA, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e sou coordenador do Programa de Transtorno Afetivo Bipolar, o PROTAB, da Faculdade de Medicina da BC. E hoje eu estou aqui a convite da Clínica Valfernandes para falar um pouquinho sobre bipolaridade. O transtorno bipolar é uma condição decorrente da desregulação do sistema nervoso. Então nós não dizemos que uma pessoa é bipolar, nós dizemos que a pessoa é portadora de transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar é uma característica do sistema nervoso da pessoa e não dela enquanto personalidade, enquanto indivíduo. O portador de transtorno bipolar tem no seu sistema nervoso central uma tendência a apresentar desregulação na atividade do cérebro. Ora, ele fica mais desligado, levando aos sintomas ou ao quadro completo de depressão. Ora, ele fica mais ativado, levando aos sintomas de hipomania, que é uma ativação leve, ou de mania, que é uma ativação mais intensa. O transtorno bipolar é uma condição que acomete o indivíduo desde o seu nascimento enquanto predisposição. Ela pode não se expressar ao longo da vida adulta, se houver fatores de proteção e se a predisposição for baixa, mas ele pode se expressar já no início da infância e até da adolescência, se o ambiente for muito estressor e ativar esses genes, ou se o indivíduo tiver uma predisposição muito alta, uma genética muito grande na família. Os tipos de bipolaridade são basicamente quatro tipos. O transtorno bipolar tipo 1, em que o indivíduo tem uma ativação muito intensa, chamada de mania, e pode ou não ter depressão. O transtorno bipolar tipo 2, em que o indivíduo tem uma ativação mais leve, mais sutil, que é a hipomania, e necessariamente tem depressão nesse tipo. O ciclotimia, ou transtorno ciclotímico, em que o indivíduo não tem nem a ativação completa, que é a hipomania, nem a ativação leve, que é a hipomania, mas são sintomas dessa ativação, e não tem a depressão também, tem só sintomas de depressão. E isso acontece cronicamente por vários anos ao longo da vida do indivíduo. E por último, nós temos um tipo chamado de outros transtornos bipolares, onde tem variações de comportamento, de energia, de humor, mas de forma diferente a essas outras formas, e que ainda assim é considerado um tipo mais atípico de transtorno bipolar. O diagnóstico do transtorno bipolar é baseado nas alterações de comportamento que o indivíduo apresenta ao longo da sua vida como um todo. Nenhuma alteração de comportamento é avaliada transversalmente, ou seja, só no momento atual. É necessário, no caso do transtorno bipolar, que o indivíduo tenha uma tendência para o cérebro se desregular em vários momentos ao longo da vida, ou seja, recorrentemente, e isso leva às alterações no seu comportamento. Então, o indivíduo é como se ele tivesse uma predisposição para essa desregulação e de tempos em tempos ela vem e faz com que o indivíduo emita comportamentos ora do polo de cima da ativação, ora do polo de baixo da desativação. Cada indivíduo tem uma polaridade, ou seja, tem pessoas que têm tendência a ter mais ativações do que depressões e tem pessoas que têm tendência a ter depressões mais do que ativações. Isso não importa a polaridade, o que importa é que essas características elas são recorrentes e elas vão voltar na vida do indivíduo de tempos em tempos influenciando o seu comportamento. O diagnóstico é feito a partir das perguntas sobre como o indivíduo se comportou ao longo da vida, para a gente identificar o que era um comportamento influenciado pelos sintomas e daí a gente conseguir constituir então que, na verdade, uma parte daqueles comportamentos que o indivíduo emite é influenciado pelo cérebro desregulado e que, portanto, a pessoa merece tratamento para que consiga controlar mais as suas atitudes e as suas ações. Então, o diagnóstico é baseado na história clínica, na identificação dos sintomas do polo da mania e do polo da depressão. Então, você tem que excluir que aqueles sintomas tenham sido causados exclusivamente por substâncias, porque a gente sabe que substâncias químicas podem influenciar o comportamento, e temos que excluir também que tenha sido causado por doenças, porque, eventualmente, embora mais raro, condições do cérebro podem produzir situações semelhantes a uma depressão ou a um quadro de mania e hipomania. Os episódios de depressão podem acontecer tanto no transtorno depressivo exclusivo, em que o cérebro só desregula para baixo, que é chamado de transtorno depressivo maior ou depressão de unipolar, porque, na verdade, tem só um polo de desregulação, mas as depressões podem acontecer também dentro do transtorno bipolar, onde você tem a desregulação para baixo, a depressão, mas em algum outro momento você teve ou vai ter desregulações para o polo de cima para ativação. De maneira geral, a depressão do transtorno bipolar pode ser idêntica à depressão do transtorno depressivo maior, do quadro clássico da depressão, só depressão, que é dita unipolar. Então, quando o indivíduo apresenta-se numa consulta, num hospital, num quadro depressivo, é imprescindível que se investigue retrospectivamente a presença de momentos ao longo da vida em que essa pessoa possa ter apresentado períodos de ativação isolados da depressão em outro momento. Por quê? Porque é assim que vai ser possível fazer a diferenciação da depressão no transtorno bipolar e da depressão fora do transtorno bipolar. E por que isso é importante? Porque, embora elas sejam muito parecidas, os tratamentos são diferentes e o tratamento da depressão clássica no transtorno bipolar pode, ao longo do tempo, inicialmente parecer que está funcionando, que está correndo tudo bem, mas, ao longo do tempo, ele contribui para maior instabilidade e para maiores consequências no comportamento do indivíduo. A crise de ativação mais grave, que é chamada de mania, ela normalmente é uma alteração de comportamento muito fásica, ou seja, muito episódica. Os familiares, as pessoas que convivem com o indivíduo e até mesmo pessoas que não conhecem o indivíduo podem ser capazes de perceber que existe uma alteração de comportamento que não está normal. Quando o indivíduo tem essa alteração chamada de mania, seus comportamentos ficam muito exagerados, muito desorganizados e podem até ficar psicóticos, ou seja, apresentar delírios e alucinações, que é quando a pessoa tem crenças falsas de realidade, do tipo acha que é uma pessoa e não é aquela pessoa, por exemplo, acha que é famosa, acha que é uma atriz, acha que é dona de uma grande empresa, ou alucinações, que seria escutar coisas que, na verdade, não estão presentes no ambiente, o cérebro que está produzindo aquelas alterações. Então, no quadro de mania, geralmente o indivíduo tem uma alteração muito súbita, rapidamente o indivíduo, os familiares percebem e conseguem dizer, naquele dia exato ele começou a ficar diferente, ao passo que na hipomania é um quadro mais sutil, os sintomas são parecidos, exceto esses sintomas mais graves, como desorganização, psicose, isso não acontece. No quadro de mania, o indivíduo parece normal, como qualquer outro indivíduo, ele vai estar mais ativado, mais agitado, mais produtivo, ele pode estar mais agressivo, mais impulsivo, mais rápido, com mais pressa, mas é uma alteração que, aparentemente, se você não tira uma história retrospectiva, pode parecer só um traço de um indivíduo que é daquele jeito. Isso é complicado, porque essa característica mais sutil da hipomania é o que faz com que ela atrase, que o diagnóstico seja muito tardio no transtorno bipolar tipo 2, onde essas alterações são só levemente para cima e depois depressão. E aí esses quadros não são percebidos, porque muitas vezes é tido como uma fase de maior produtividade, uma fase de melhora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí